Você jogou, você jogou, é pro quê? Eu vim, você pro quê? Peraí! Eu vim, você veio. Eu vim, você veio. Eu vim, eu vim, era... Empatou? Não, era... Empataram só dois aqui, eu vou pegar você. Tentei que eu não te bato? Empatar comigo, eu tenho que ser... Mas não tô achando graça nem empatar com ele. Já perdeu um. Empatou com quem, Evandro? Coilho. Ela já tinha perdido uma também. E na semana passada eu dei perdendo umas três pra ele. O índio é forte. Não, ele tá forte. Eu falei com ele que ele aprendeu bem. Como não? Se tá jogando bem aqui, aprendeu bem, ó. Mas eu vim, mas... Tuca vai de maior ainda. Ele encontrou padrinho nas partidas. Ontem eu ganhei quatro deles. Mas eu vou mais nem. Não, não, não. Não, não. O Zé Carlos está errado, sumiu. Porque Zé Carlos ficou bravo com alguém. O Tuca fez outro grupo. Tuca fez outro grupo. Agora já era confuso com... Tem que sair do outro grupo. Já era confuso com o grupo. Tem que sair do outro grupo. Tem que sair do outro grupo. O outro tá desativado. Tem que sair do outro. Tem que sair do outro. Tem que sair do outro. Bem, ó, seu jogo aí. Você viu minha música? Não, não. Minha música tá lá. Minha música tá já derrolando aí. Eu saí do outro grupo. Seu amor já tá nas paradas? Tá. Duas organizações só. Verdaminha e Tuca. Duas organizações. Tá bom demais. É bem, só começar tá bom. Minha música eu cantei aqui. Sim, só mesmo. É, meu camarada. Não tá fácil, não. A carinha mordeu a sunga. Tá feia a coisa. A pessoa namora a dizer. Ainda é bom, não. Ainda é bom pra você domine, não. É, não? É, não? Eu acho que sim, mas... Eu acho que não. Que lugar se pede. Hã? Se jogar aqui uma situação, não é de pé. Não é de nada. Claro que pede. Não, acho que não. Então manda jogar. Fazer a vontade do piloto. Isso. Fazer a vontade do piloto. É isso aí. É isso aí. É trocar aqui. É sério, é trocar aqui. Boa tarde. É. 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 É, é por ela, né? É aqui, ó. Troca aqui e não tem o lugar, né? Só tem uma troca lá, ó. É. Mas o valor é pouco, né? Não. É. 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 a parte do período, né? É. Tipo que você tá no jabu. Não. Então ele vai voltar. Fiquei suavar a boca, cara. Só. Fiquei suavar a boca. Fiquei suavar, cara. Fiquei suavar! Fiquei suavar! Fiquei suavar! Fiquei suavar! Fiquei suavar. Então tá. Fiquei suavar. Fiquei suavar! Fiquei suavar! Não tinha jeito não, não tinha jeito não. Não tinha jeito não. Vinha aqui, marcava e acabava. Acabaria tudo aí. Binho, vou pra frente, Binho. Continuo pra frente. E aí? Ninguém pega não? Você tá indo? Você te bosta? Não, não. Não, não, não. Você deixa o cara passar, pai. Fazer o quê? Hã? Se ele entra aqui, entra não. Se ele entra... Mas aí, depois... Não, se ele entra aqui, eu dou e vou. Pera dois tempos, eu tô pro carreirão. Tinha muito empate aí. Escuta, nesse torneio pode dar baú no indivíduo? Como é o homem aqui? Tá com nojo? Eu não vi isso, não. Eu não vi isso, não. Eu não vi. Eu ganhei Newton, hein? Aí foi distração. Era só sacrificar ele. Dois punta aqui. Passava... Passava...